A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofícios dos senhores Ricardo Braga, secretário especial da Cultura do Ministério da Cidadania, prestando informações relativas ao requerimento 2.818 de 2019, publicado no Diário Legislativo do dia 8 de 11 de 2019. Paulo Tadeu Ferreira Lotti, gerente de Relações Institucionais da Companhia Energética de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos números 1.807 e 1.813 de 2019. E Marcelo Andrade Moreira Pinto, diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales, do Rio São Francisco e do Rio Parnaíba, prestando informações relativas ao requerimento número 2.927 de 2019, publicados no Diário Legislativo do dia 13 de 11 de 2019. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento de número 3.796 de 2019, de autoria da Comissão de Participação Popular, requer seja encaminhado ao Tribunal de Justiça pedido de providências para que seja reconsiderada a decisão de bloquear as contas do município de Betim, em razão dos novos documentos apresentados. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 3.902 de 2019, de autoria da Comissão de Participação Popular, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade e à Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, pedido de providências para priorizar a realização da pesquisa origem-destino domiciliar e a finalização do Plano Metropolitano de Mobilidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 3.927 de 2019, da Comissão de Participação Popular, requer seja encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pedido de providências para garantir a retomada do Conselho Estadual de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, CONEDRU, conforme moção a seguir, elaborada pelos participantes do processo de discussão participativa do PPAG 2020-2023, exercício 2020. Vimos solicitar, por meio desse requerimento, que o governo do Estado retome as atividades do Conselho Estadual de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, CONEDRU, em face dos programas e das ações previstos no PPAG 2020-2023, que envolvam questões destinadas à promoção de regularização fundiária, urbanística e habitacional, para populações em situação de vulnerabilidade social e econômica, que encontram expresso nas ações de elaboração do Plano Estadual de Habitação e Mobilidade Urbana. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Requerimento de autoria da deputada Ione Pinheiro. Está aí, deputada, você quer fazer a leitura do requerimento? Eu vou passar aqui o requerimento para a deputada, que é a autora do requerimento, para que ela faça as suas considerações e faça a leitura do requerimento. Obrigada, presidenta. Bom dia a todos. Este requerimento, gente, visa fazer justiça com a cidade de Sarvedo. A deputada que este subscreve requer a vossa excelência, nos termos do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater a queda da arrecadação do CEFEM e de ICMS, sofrida pelo município de Sarvedo, decorrente do desastre da mina Corrego do Feijão, tendo em vista que a mina da Jangada, pertencente ao complexo minerário da Vale, paralisado em função do desastre, está parcialmente localizada naquele município. Bom, senhora presidenta, esse requerimento visa uma vez que, com o acontecido, com o desastre em Brumadinho, deputado Pacheco, a mina do Corrego do Feijão, ela tem dentro desta mina lá, tem a mina que a gente fala que é da Jangada, e ela foi paralisada as atividades dela, sendo que 20% está dentro da cidade de Sarvedo. E a Vale, infelizmente, é só promessas, promessas, conversas. Então, nós queremos que dê o mesmo tratamento que deu para Brumadinho. Acho que é justiça com o município de Sarvedo, porque 20% da mina da Jangada está dentro de Sarvedo. Então, com a paralisação das atividades, em virtude do desastre lá em Brumadinho, foi paralisada esta mina também, e, em consequência disso, houve uma queda, tanto no VAF quanto no SEFEM, que são dois impostos, um em virtude da exploração do minério e o outro do transporte do minério. Então, acho que é uma questão já... A cidade de Sarvedo já esteve no Ministério Público, em várias reuniões junto com a Vale, e nada foi decidido. Então, eu gostaria que nós fizéssemos essa comissão, realizássemos uma audiência com a presença do Ministério Público, da Justiça, do município de Sarvedo, da Vale, porque eu acho que é justiça com a cidade de Sarvedo, que Sarvedo merece o mesmo tratamento que Brumadinho teve. Obrigada, presidente. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 5.520, de 2019, de autoria do deputado Betão. O deputado que ele subscreve, nos termos do artigo 103, inciso 3, a linha A do regimento interno, seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Uberlândia e ao Departamento Municipal de Água e Esgoto, em Uberlândia, pedido de providência para que sejam viabilizados os serviços públicos de água e de esgoto nos bairros Glória, Santa Clara, Fidel Castro, Morada Nova e demais ocupações no município. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 5.521, de autoria do deputado Betão, que requer, nos termos regimentais, seja encaminhada à Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais Coab, pedido de providências para que seja cumprido o acordo de realização fundiária firmado com os moradores da ocupação Santa Clara no município de Uberlândia e protocolizado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 5.519, de autoria do deputado Betão, requer, nos termos regimentais, seja encaminhado à Companhia Energética de Minas Gerais, SEMIG, pedido de providências para que seja viabilizado o fornecimento de energia elétrica nos bairros Glória, Santa Clara, Fidel Castro, Morada Nova e demais ocupações no município. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria do deputado Betão, que requer, nos termos regimentais, seja encaminhada à Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, pedido de providências para que seja cumprido o convênio celebrado com o município de São Sebastião do Maranhão, a fim de realizar a construção da estação de tratamento de esgoto no local. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria do deputado Betão, que requer, nos termos regimentais, seja encaminhada à Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, Coab, pedido de providências para que seja realizada a reunião com as lideranças das ocupações do município de Uberlândia, para que sejam apresentadas as demandas das comunidades no que se refere à regularização fundiária da cidade. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria do deputado Betão, de número 5.516, de 2019, que requer, seja encaminhado à Coab, pedido de providências para a empresa, para que a empresa cumpra os acordos firmados no âmbito da mesa de diálogo com o movimento dos trabalhadores sem teto, acerca da ocupação Fidel Castro em Uberlândia. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 5.515, de autoria do deputado Betão, que requer, seja encaminhado à governadoria do Estado, pedido de providências para que sejam suspensos os processos de reintegração de posse, em que o autor da ação seja o próprio Estado, até que sejam negociadas e estudadas a regularização fundiária dos imóveis. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 5.513, de autoria do deputado Betão, que requer, nos termos regimentais, seja encaminhado à CEMIG, pedido de providências, para que seja acelerada a implantação da rede de energia elétrica no bairro Glória, em Uberlândia. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria do deputado Cristiano Silveira, de número 5.677, que requer seja realizada audiência pública para debater a ausência dos agentes de bordo, cobradores nos ônibus, do transporte coletivo de Belo Horizonte e região metropolitana. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 5.585, de 2019, de autoria do deputado repórter Rafael Martins, que requer seja realizada audiência pública para debater os possíveis prejuízos decorrentes das obras de implantação de uma linha do MOVE, na Avenida Teleférico, no bairro Água Branca, em Contagem. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Eu passo a presidência para a deputada Ione Pinheiro para apresentar requerimentos de minha autoria. Passa a palavra a deputada Rosângela Reis para a leitura do mesmo. Presidente, eu quero apresentar o requerimento de número 5.511, que requer, nos termos regimentais, seja encaminhado à Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, Coab, pedido de providências para que seja realizado projeto de regularização fundiária na região do Isidora, em Belo Horizonte. Em votação, o requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e o deputado que o aprovam, permaneçam como se encontram. Passa a palavra a deputada Rosângela Reis para a leitura do requerimento. Apresento também, deputada, o requerimento de número 5.514, que requer, seja encaminhado ao secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico e à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pedido de informações sobre a situação de conservação do acervo de documentos relativos à regularização fundiária do extinto Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais. Em votação, o requerimento. As deputadas e o deputado que o aprovam, permaneçam como se encontram. Passo a palavra à deputada Rosângela Reis para a leitura de requerimento. Apresento também, presidenta, o requerimento de autoria dessa deputada, que requer, seja encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, pedido de providências para que sejam reavaliadas as análises das prestações de contas dos municípios prejudicados pela não realização de repasses constitucionais por parte do Estado de Minas Gerais. Requer ainda, seja encaminhado ao referido órgão, as notas taquigráficas da 18ª reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade debater as consequências da retenção de repasses aos municípios e os critérios adotados pelo Tribunal de Contas para verificação dos gastos para conhecimento. Excelente requerimento, deputada. É importante salientar que os municípios não têm culpa do atraso do repasse do Estado. É uma questão de justiça com os municípios mineiros. Em votação, o requerimento. As deputadas e o deputado que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência à deputada Rosângela Reis. Agradeço a deputada Ione Pinheiro. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Deputado Fernando Pacheco. Deputada Ione. Obrigada, presidente. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada.